PSDB do Acre Rocha Sr. Presidente, eu quero aqui manifestar o meu apoio e saudar os lotéricos do Brasil que se encontram nessa casa Eu quero, Sr. Presidente, voltar ao tema que iniciei na vez anterior e dizer que fica evidente que nesses pouco mais de seis meses de governo petista da Presidente Dilma Duas marcas são claras A corrupção e a incompetência A equipe econômica do governo Dilma Rousseff tem optado para resolver os problemas do déficit, do rombo nas contas públicas tem optado em aumentar a carga tributária em retirar direito dos trabalhadores em aumentar a taxa de juros para dar mais dinheiro aos banqueiros A Receita Federal divulgou recentemente uma estimativa através do sonegômetro que no Brasil foram sonegados só em 2014 mais de 500 bilhões de reais mais de 500 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados A equipe econômica incompetente que mandou para essa casa um orçamento com déficit de mais de 30 bilhões e que depois retirou para fazer os ajustes E agora estima-se que o rombo, Sr. Presidente é da ordem de 60 bilhões Se tivesse a incompetência para arrecadar o dinheiro dos sonegadores certamente o Brasil viveria outra situação Nós teríamos superávit Mas a incompetência é generalizada A incompetência da equipe econômica do governo Dilma tenta transferir para as costas dos brasileiros o ônus dessa crise Também, Sr. Presidente não podia deixar de ver de constatar as contradições do PT Nós aqui somos contra todo e qualquer ato de violência Mas não dá para esquecer que o Sr. José Stedley e o seu movimento destruíram empresas no Brasil Que o mesmo PT que hoje fala em golpe foi o mesmo PT que lutou pelo impeachment de todos os ex-presidentes É o PT que tem dois tesoureiros presos É o PT que tem seus maiores quadros na cadeia E hoje tenta imputar a oposição o cenário mundial como os causadores da crise que o Brasil enfrenta Na verdade estou mostrando aqui, Sr. Presidente Se o Brasil tivesse a competência de arrecadar parte desses 500 bilhões que perdeu para a sonegação nós teríamos superávit O que há no Brasil é uma crise de gestão O que há no Brasil é falta de competência para gerir as contas públicas Obrigado, Sr. Presidente Obrigado, deputado